Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma santa paz de Deus a todos. Não fique temerário, aqui é só Miriam Marliette e me vê no Diário de uma Dona de Casa. Pessoal, hoje vamos fazer esse tempero ou molho de cebola, alho, cenoura e salsinha. Salsinha é só pra quem gosta, eu gosto, então nem, nem, acabou nem pegando no vídeo a parte que o meu celular tá com problema, nem pegou a parte que eu piquei um pinguinho de salsinha e misturei, deixei bem dentro, né? Então pra quem gosta, pica separadamente e no final mistura bem, salpica, pra ficar bem salpicado assim, ó, bem pouquinho, salsinha. É pra quem gosta, então pessoal, vamos fazer esse tempero pra arroz, ou pra quem gosta, pode preparar molho de salada, pode temperar o que quiser, pra quem gostar, né? Mas eu gosto o arroz. Então vamos, vamos fazer? 4 cebola pulsada no liquidificador, 4, agora eu vou pulsar mais 3 com a cenoura, Paulo. Vou colocar agora mais 3 pra pulsar, vou cortar ela, Paulo. 1 cebola grande, cortada em 4, vou cortar as outras 3 em 4 para pulsar, Paulo. 2 cebola grande, Paulo. 3 cebola grande, Paulo. 1 cebola grande, vou picar ela pra pulsar aqui também, Paulo. 1 cebola grande, cebola grande, cêbola cortada. 1 pouquinho de óleo para pulsar, bem pouquinho. Vou bater aqui e já vou. Batido as três cebolas com a cenoura, agora vou colocar aqui no pós, pausa. O que é? Nossa, mas é muito fácil. Aqui tem, tá vindo não? Aqui tem sete cebolas grandes pulsadas no piscador com a cenoura. Um quilo de alho picado. Um quilo de alho picado. Pausa. Mistura bem. Pausa. Um pacotinho desse, meu segredo, que vem com sete. Vou colocar todos aqui dentro. Já coloquei os sete aqui. Agora mistura bem. Pausa. Pausa. Três colheres de sal. Mexer bem. Esse é o vídeo de hoje. Só vou, daqui a pouco, volto com ele no pote. Até já. Então, pessoal, esse foi o resultado. Lembrando, se você tem aquele aparelhinho de picar legumes ou tempero, ele fica melhor, fica mais bonito. Mas, pra mim, assim, tá bom. Já tem o óleo e já tem o sal. O sal é a gosto. Se você quiser, você pode pôr mais. Eu só coloco mais pra conservar. Porque eu gosto de colocar pouco sal, como eu já falei em outro vídeo meu, pra poder usar mais tempero. Se colocar muito sal, aí você tem que usar bem pouco. Então, esse aqui. Aí eu refogo. Já tá com óleo. Eu dou uma refogadinha e faço meu arroz. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.